Mas o funk tem o seu lado bom, tem o seu lado social, né? Agora tem várias cantoras de funk, mulheres, que entraram nessa luta pela voz da mulher. Tem uma que eu gosto muito que é a MC Marcelle. A MC Marcelle, ela canta uma música muito bonita que fala assim Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva. E se vocês forem ver a MC Marcelle, ela é feia pra caramba. Se eu tivesse que botar nela, eu ia botar com muita raiva.